Salve, 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 tropa! Galera, hoje mais um relato, né? Ele fez um empréstimo de 10 mil reais no nome da sua mãe e ele furtou 4 mil reais do próprio primo. Fala minha tropinha! Ótima semana para todos aí, muita prosperidade, paz, amor e muita sabedoria para todos, né? Mais um relato pesado, né? Renato, é o relato dele hoje que chegou pra nós, né? É bem extenso, né galera? Vamos lá! Tudo começou em 2020, quando um amigo me apresentou, a Beth. Eu fiquei fascinado por aquilo. Ah, pensei, agora estou rico. Eu entendia muito de futebol. Eu fazia apostas de valores baixos, mas logo a ganância começou a subir. Para minha cabeça e comecei a jogar alto. Os reds, as percas, começaram. Dois anos depois, depois de apostar muito, vivi de tudo. Grandes lucros e grandes percas. Eu vinha caminhando lado a lado com o vício. Já em 2022, meus amigos estavam jogando o cassino. Daí, tive uma recaída e saí das apostas esportivas para o cassino online. Eu depositava 50 reais e ganhei 300. Depois, perdi tudo. Achei que seria burrice minha. Mas será que era burrice minha com essas percas que estavam acontecendo? Comecei a estudar, ou seja, a montar estratégias. Depois, depositei 150 reais na plataforma. Logo, perdi tudo. Beleza. Mas o Leandro, um amigo, me falou que a mãe dele tinha faturado, galera, 8 mil reais. Aí, pensei, caramba, 8 mil reais? Daí, achei que iria ganhar igual ela. Olha só, rapaziada. Um amigo indicou, falou que a mãe dele estava ganhando e ele também voltou a jogar. Daí, achei também que iria ganhar 8 mil reais também. Peguei 600 reais e logo fiz 4.200. No entanto, não saquei e perdi os 4.200. Logo, comecei a ficar doente. Eu queria saber só de investir em cassinos online. Estava no submundo das apostas. Achava que na próxima iria ganhar. Galera, vendi a minha TV de 70 polegadas e um tênis. Coloquei novamente nas apostas. Perdi tudo de novo. A TV e o tênis. E assim foi o início desse vício maldito. Eu tentava recuperar e perdia mais e mais e entrava num mundo, num poço sem fundo. Fui mandando embora do trampo. Recebi 2.500 reais. Apostei e perdi tudo. Sem grana e sem emprego. Estava com depressão profunda. Galera, eu entendia de tecnologia. E eu era o filho da mamãe. Minha mãe era aposentada. Direto caía e eu tinha acesso a essas contas. Olha só, será o que ele vai fazer, hein, galera? Eu tinha acesso. Eu fiz um empréstimo no nome dela de 10 mil reais para colocar nas apostas de cassino. Pensei, com o lucro que eu ganhar, eu vou pagar as parcelas e ainda guardar um pouco de dinheiro. Pensamento assim, né? Ele pensou, mas será que realmente aconteceu? É isso também, né, cara? Porém, com apostas não se brinca. Pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter pego esses 10 mil no banco e emprestado. Eu perdi os 10 mil em 3 dias. O empréstimo. E agora? A minha mãe descobriu e eu perdi a confiança dela. Fiquei 3 meses limpo e tive uma recaída. Eu cheguei a fazer, galera, 7 mil reais na banca. Tentei sacar tudo, mas a banca começou a colocar dificuldade para sacar. Eles não deixaram eu sair. O viciado... Eles entendem a cabeça do viciado. Então, galera, ele se pegou e não deixou ele sair, né? Colocou dificuldade. Tentou sacar lá uma grana lá que ele ganhou, né? Mas a casa, a plataforma não deixou, né? Apostei os 7 mil reais. E fui beber e tomei até cair. Quando eu peguei o meu celular no outro dia, vi que eles aceitaram a minha documentação. Mas eu tinha perdido tudo. Ele perdeu tudo, né, galera? A casa não deixou ele sacar os 7 mil. Ele foi lá e apostou tudo. Depois que aceitaram a documentação dele. Depois que ele perdeu, né? Pro incrível que pareça, né, cara? Ainda foi beber. Foi se divertir. E aí a depressão do cara aumenta mais ainda, né? Passei 15 dias com depressão profunda. Meu patrão me ligou e falou para mim parar com essa vida de apostas. Mesmo envergonhado, tentei me levantar novamente. Passei 70 dias sem apostar. Eu recebia bônus direto das casas de aposta. E nisso entrava e perdia. Acabei encerrando minha conta na bet e abri em outra bet. E voltei de novo. Apostei 300 reais e ganhei. Mas perdi tudo nos próximos dias. Peguei 4 mil reais do meu primo escondido sem ele saber. Olha só, galera. O cara já estava até cometendo pequenos furtos para apostar, né? E apostei sem ele ver, sem ele perceber, né, cara? Peguei, agora, galera, o mais pesado de todas, né? Como ele perdeu tudo. Estava só perdendo. Peguei uma corda e tentei o suicídio. Pode falar aqui, né? Depois de uns minutos a corda quebrou. Minha mãe já chegou e me salvou. Fui para a igreja. Tentar ficar limpo. Mas depois de 3 meses na igreja, acabei recaindo. É um vício maldito. Apostei de novo. Ano passado, rapaziada, eu ganhei. Ele ganhou, galera, 6 mil reais e torrou tudo em 4 dias. É um viciado, né, cara? É uma pessoa que está aí no crack digital, né? O pior, abre aspas, ele fala. O pior é quando você ganha. E passa a viciar extremamente. Cara, ele ganhava, né? Mas depois ele perdia tudo. A casa deixa sempre ele ganhar, né? Ele ganhava, 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 ganhava. E depois entregava tudo. Ele entregava o dobro. Entendeu? Ele passava uma semana ganhando, mas depois ele entregava tudo. Entendeu? Galera, ele está triste, desempregado, sem grana. Até para assar um churrasco, né? Devo 4 J, 5 bancos e meu nome está sujo. Me encontro hoje super triste. Sem nada, sem dinheiro, sem emprego. E devendo muita grana na rua. Me ajudem e também deem uma força aí nos comentários para me ajudar. Obrigado ao canal Não Tenha Vícios a me ajudar a sair desse submundo. Estou assistindo todos os vídeos dele, dia e noite, todos, todos, até os shorts. Para ajudar ele e o canal dele a crescer e salvar outras vidas igual a minha. Estou um tempinho limpo, graças ao canal. Está aí, galera. Deixe o like, compartilhe esse vídeo aí. Hoje teremos live aí. Entendeu? Live hoje. O Ramiro falou que ia entrar, mas ele está com uns problemas aí. Não vai entrar, né? Vamos tentar colocar o Anderson, né? O Anderson vai estar com a gente, beleza? O Anderson Uber. Vamos começar a colocar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a sua vida, né? Beleza? Galera, só compartilha live. Só isso está bom, né? Se você compartilhar no WhatsApp, para nós também está ótimo também, né? Quem puder aí compartilhar, né?